Então, TP, por gentileza, teve início nesta segunda-feira mais uma edição do São João na Praça, hein? A Praça General Valadão, no centro da cidade, se transforma em um grande arraia e a população aracajuana aproveitando aí a abertura desses festejos na praça que teve início ontem. Vamos acompanhar. Com a folia junina espalhada nos quatro cantos da capital, dessa vez chega a região central, com o São João na Praça, a General Valadão. Folia que antecede o tradicional forró caju, uma parceria da FEComércio com a Funcaju, para levar os cantos e encantos para o povo, chegando em sua segunda edição. Graças a Deus, isso significa dizer que nós, enquanto entidade representativa do comércio, serviço e turismo de Sergipe, estamos fazendo algo para enriquecer o centro da cidade. Nós não podemos deixar nosso centro morrer. Nós temos que trazer o público, que com certeza será um público consumidor. Só neste mês, alguns projetos já foram pensados com antecedência, para movimentar o ponto comercial e unir ainda mais a família sergipana. Nós estamos com três projetos juninos. Nós estamos bem-vindo ao país do forró, que é itinerante. É o Havan com um casal de dançarino, uma animadora e um grupo pé de serra. E o segundo é o São João na Praça, que é o segundo ano que nós estamos promovendo. E este ano um sucesso que vai ser, mesmo antes de iniciar, que é o São João da Família, onde as crianças terão espaço, os adultos, é uma cidade cenográfica toda em LED, com uma fogueira de oito metros de altura. E por aqui, o que não vai faltar é programação para todos os gostos. Até o próximo dia 22 de junho, o São João da Praça vai contar com a apresentação de vários artistas sergipanos, sem falar na apresentação das quadrilhas juninas. Sendo essa uma forma de incentivar a cultura local. Trouxemos para cá o que tem de melhor na música sergipana, a música de raiz do forró. E a Fé Comércio participou com a estrutura, que é também fundamental, para que a gente possa consolidar a Praça General Valadão como mais um palco do forró caju. Porque tudo isso é o forró caju. São os festejos juninos de Aracaju que já estão abertos. Lá, uma grande estrutura foi montada, com palco, cobertura e decorações que fazem jus a melhor época do ano para o Nordeste. E a expectativa é tanta que a demanda dos bares, restaurantes e hotéis deve ultrapassar o período do Natal. Nós estamos investindo para ter retorno. E lhe digo que nós estamos muito felizes, já pelas informações da rede hoteleira, pelas informações de bares e restaurantes, pela informação aqui da própria Fé Comércio, que disse que nós estamos num momento melhor do que o Natal. Ou seja, isso é o início e que essa festa agora vai perdurar por vários e vários anos. Quem começou animando o povo foi o cantor Elias do Acordeon, que com seu bom forró foi o abre-alas da folia junina. A primeira vez eu subi aqui nesse palco aqui, no São João na Praça. Maravilhoso, né? O povo gostou muito, né? Passou muito o forró e foi muito bom, viu? Logo depois, foi a vez de Fernando que chegou soltando a voz. Nesse ano eu tenho certeza que o Nordeste vai ter muita briga com o Sergipe, porque o Sergipe está maravilhoso, né? Centro de Criatividade, Gonzagão, Praça Valadão, Forró Caju, Arraia do Povo, está maravilhoso, né? O último a subir no palco foi o Joba Rala Coxa, que chegou com sua sanfona cheia de marra e com muito forró. Quem foi curtir coladinho, aprovou o clima junino. Depois de um dia de trabalho, vem pra aqui e se solta, se joga! É rosa ganhou! Foi, lá, é do meu amor, é do meu amor! É do meu amorado! É uma festa em meio à praça pública, que conquista todo o público. Logo cedo, cheguei cedo! O que que tá achando a festa? Joia, 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 beleza pura! Até quem vem de fora fica encantado com as belezas aracajuanas. É a primeira vez que eu venho aqui, tô gostando muito do Sergipe, Aracaju, uma cidade encantadora e principalmente pelo seu folclore e as festas São João. Olha aí, maravilha! Todo mundo entrando no clima e também nessa expectativa aí para o Forró Caju, que tem início dia 23, hein?